Música Então, eu sou a Brizete de Fátima Santos, tenho 37 anos, moro aqui no Tatuquara há 14 anos. Meu nome é Cristiane de Souza Cavaleiro, tenho 39 anos e moro aqui desde quando nasci. Então, a antena digital aconteceu porque eu assisti na TV. Daí eu peguei e vi que eu tinha a Bolsa Família, escrevi, daí a mulher ligou pra mim lá pegar a antena e fui. Eu vim na RPC, daí liguei no 147, descobri que tinha direito ao kit, daí eles marcaram o dia e o horário e eu vim aqui retirar. Essa salvação premiada, eu soube que eles deram o papelzinho, explicaram. Cheguei em casa, já instalei e já liguei pro 147 pra passar o número do código. Daí peguei a antena e quando foi, depois de um mês, ela me ligou falando que eu fui premiada do prêmio, só que eu não acreditei. E quando ela me ligou pra dizer que eu tinha ganhado o prêmio, eu não acreditei. Fui premiada, ganhei o prêmio. Aí como eu passei na televisão aqui, né, que elas vieram me gravar aqui, daí eu... E as irmãs, ô, você passou lá, as vizinhas, ah, é? Você ganhou e não me contou? Eu falei, eu ganhei. Daí eu pude confirmar, né? Olha, parabéns, ela foi sorteada da antena digital. Estamos aqui na Agência de Correio de Roça Grande, em Colombro, pra entregar mais uma instalação premiada. Quem ganhou foi a Cristiane, então a gente vai encontrar com ela aqui e vai fazer a entrega do prêmio. Chegou bem em hora, né, na boa hora, porque tá bem apertado esse mês. E pra mim chegou numa hora boa, comprei imóveis pra casa, tão feliz. Vai dando um encaixe. Ganhei a televisão da vizinha, que ela ia jogar fora. Me dá, eu vou lá buscar essa antena, né, aí elas assistem, né, até ele agora assiste só lá. Pra mim, nossa, foi uma felicidade, nunca ganhei nada, não acreditava, né. Eu tenho um cartãozinho, né, foi muito bom pra mim, foi excelente. Daí eu falei, ó, aí tá vendo? Foi uma benção. Gente, acredito que é verdade, eu ganhei, tá aqui o meu cartão. Participe da promoção que é verdade. Eu já sou digital, seja você também digital.